Oi gente, tudo bem? Vamos embora mais uma receitinha? Então vamos lá. Bom gente, aqui na minha vasilha eu tenho meia abobrinha, aí eu passei no ralador e meia cenoura, tá? Vou acrescentar aqui 3 ovos batidos, já coloquei sal nos ovos, tá? Vou colocar 2 colheres de sopa de farinha de trigo. Meia colherzinha de fermento em pó. Vou tá colocando aqui uns pedacinhos de queijo, tá gente? Quebrar aqui, tá um pouquinho congelado. E agora eu vou misturar. Pode colocar cebola, cebolinha, pimenta-do-reino, o que vocês quiserem, de tempero. Pronto gente, aqui eu tenho a frigideirinha, vou colocar aqui um pouquinho de óleo. Pronto gente, aqui eu tenho a frigideirinha, vou colocar aqui um pouquinho de óleo. Coloquei o papel alumínio embaixo, tá? Coloquei o papel alumínio e abaixei o fogo. Aí eu vou virar agora. Vou tentar virar assim. Olha. Ficou lindo. Aí vocês vão virando, gente. Até ele estiver bem cozidinho por dentro. Às vezes fica cru. E aí E aí E aí E aí E aí E aí